A gente pode então falar sobre o Palmeiras, porque o Palmeiras agora já conhece o seu adversário na Libertadores da América, não vai ser moleza não, é choque de gigantes, o Palmeiras vai encarar o River Plate pela Libertadores, está certo que o jogo é só lá na frente, mas já sabe que vai ter que encarar um time muito bom, tem sido muito eficiente nos últimos tempos. E amanhã tem o Internacional de tanta gente lá no Sul, o Internacional pela frente, jogo que nós vamos mostrar para você, com o Fausto Favara, com o Bruno Prado, com o Pedro Marques, nós vamos falar do Palmeiras do professor Abel Ferreira. Então vamos falar com o nosso Nilson e também com o Vampeta, já já o Flávio vem com a gente mais uma vez. Então Vamp, eu posso começar com você falando desse Palmeiras que tem o River Plate pela frente na Libertadores, e amanhã o Internacional, o Palmeiras que caminha bem nas competições que está participando, e a torcida tem razão em ficar entusiasmado, o time está ajeitado aí, está indo, quero ouvi-lo, meu caro Flávio Prado. Estou vendo aí o futebol, estou vendo, acho que é o time que está jogando melhor futebol, bem melhor do que o Flamengo, embora o Flamengo seja mais próximo em termos de disputa, por todas as contas que já foram feitas, está oito pontos do São Paulo, mas tem dois jogos a menos, mas eu gosto mais do futebol que apresenta o Palmeiras do que o futebol que apresenta o Flamengo nesse momento. Talvez não dê para alcançar o São Paulo, para brigar diretamente, mas está jogando um futebol confiável. Vejo o time do Palmeiras com um futebol bem confiável, jogando com consistência, molecada muito bem, os jogadores que não jogavam antes agora estão mostrando serviço, o Rony voltou a ser o jogador que era dentro do Atlético Paranaense, embora numa outra função. O grupo gosta muito do Abel, fica bem claro isso, então acho que tudo bem. Com relação ao Libertadores, é um buraco mais embaixo. Pegar o River, que é o melhor time da América há mais tempo, acidentalmente perdeu a Libertadores do ano passado para o Flamengo, aqueles cinco minutos de brilho do Flamengo, aquele momentinho final, mas dominou o jogo inteiro, é o melhor time da América há bastante tempo e muito provavelmente vai eliminar o Palmeiras dessa competição. Eu diria que a possibilidade de termos uma final argentina no Maracanã é muito grande. É claro que o Boca, os brasileiros morrem de medo, mas o próprio Racing eliminou o Flamengo, que era o atual campeão, mesmo sendo um time bem meia-boca hoje. Então acho que ou teremos uma final River e Boca, ou uma final River e Racing no Maracanã. Aliás, é um jogo, se não fosse no Maracanã, eu até iria querer assistir presencialmente. Diga, Vamp. Professor, primeiro já falar que a final vai ser brasileira no Maracanã, né? Ser River, River fora, Boca, o Racing fora, Santos e Palmeiras. O Palmeiras vive um grande momento, está no momento certo, assim, um momento decisivo, né? Está tudo dando certo, o Abel muito feliz, jogadores importantes voltando a jogar bem, né? O caso do Scarpa, o Lucas Lima, Rafael Veiga, os meninos da base estão jogando bem, né? Perderam o principal líder, que é o Felipe Melo. Mas o Gustavo Gomes vem segurando a onda como líder, né? Já sabe quem é um adversário que vai enfrentar, né? Que poderia ter sido campeão da América, né? Tomou aqueles dois gols no final contra o Flamengo, mas são as partes do espetáculo, o jogo só acaba quando o juiz apita, né? O River é que tem aí o Galhardo indo para sete anos no comando do River, provendo outros gols do River contra o Nacional, no agregado, né, praticamente oito a dois, né? Para meter medo? Não, é o Nacional. O Nacional também tem história de libertadores, tem mais título do que o Palmeiras. Mas o Palmeiras em si vive um grande momento, duelo de gigantes. Aí você fala assim, daí saiu o campeão? Não, porque do outro lado, em um jogo só no Maracanã, o Santos pode 11 contra 11 igualar contra qualquer um deles. Pode ser também eliminado por um Rasgue ou por um Boca Juniors? Pode também, né? Quer dizer assim, mas o momento do Palmeiras é muito bom. Tem um Inter amanhã. O Palmeiras tem um jogo no Campeonato Brasileiro a menos, né? Tá de olho também. As coisas estão fluindo muito bem, né? O Inter, quando eu falo assim, só tem o Campeonato Brasileiro. Só tem o Campeonato Brasileiro porque foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado pelo Boca, na Libertadores. E ser campeão brasileiro é muito importante, é muito mais importante ser campeão nacional do que na Copa do Brasil. Financeiramente, talvez a Copa do Brasil pague mais. Mas para a história, né, o Campeonato Nacional representa muito mais. Eu acho que esse confronto aí, o Mauro Beto já está de cabelos arrepiados. Isso é verdade. Novos cabelos. Me ligou 8 a 2. Me ligou, me ligou. Vou apertar. 8 horas da manhã ele me ligou. E esse confronto aí contra o Nacional, eu digo, não, Mauro, fica tranquilo que é nós. Nós tiraremos o River. Que nem o Flávio fala. Somos nós, somos todos brasileiros. E não vamos deixar os argentinos virem do Maracanã fazer festa, não. E resumindo tudo, está aí aberto. O River começou a jogar depois de todo mundo por causa da pandemia. E parece que já estava jogando há muito tempo junto. E naquela final contra o Flamengo no ano passado, ele só perdeu um jogador. Um. Continua com o mesmo plantel.